Mateus capítulo número 2, no primeiro verso Espírito Santo, nós te pedimos agora ajuda para lembrarmos as verdades da tua palavra a fim de lançá-las como semente viva no coração deste rebanho Guarde-nos assim, Senhor, debaixo do teu cuidado amoroso envia a tua palavra para edificar, consolar e exortar este rebanho causa no coração deste rebanho, não somente o conhecimento mas a capacidade de praticar o conhecimento põe no coração deles o temor que te é devido, Senhor que te levem a sério, como diz tua palavra em nome de Jesus, amém amém, queridos então Mateus capítulo 2, prestem bem atenção neste relato porque eu vou falar com vocês a respeito deste relato hoje pela manhã tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo tendo ouvido isto alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo indagava deles onde o Cristo deveria nascer em Belém da Judéia, responderam eles porque assim está escrito por intermédio do profeta e tu Belém, terra de Judá não és de modo algum a menor entre as principais de Judá porque de ti sairá o guia que há de aposentar que há de aposentar a meu povo Israel com isto Herodes tendo chamado secretamente os magos e inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera e enviados a Belém disse-lhes ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino e quando o tiver desencontrado avisaime para eu também ir adorá-lo depois de ouvirem o rei partiram e eis que a estrela que viram do oriente os precedia até que chegando para onde estava o menino e vendo eles a estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo e entrando na casa viram o menino com Maria, sua mãe e prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros entregaram-lhe as suas ofertas ouro, incenso e mirra sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem a presença de Herodes regressaram por outro caminho para a sua terra amém queridos deixa eu lembrar a vocês alguns fatos importantes e lançar no coração de vocês hoje pela manhã cinco sementes de fé para vocês entendendo entendendo esta declaração esta verdade que a escritura nos apresenta vocês ganhem a capacidade também de praticá-la de colocá-la por prática a fim de que a escritura sagrada não seja nem para mim nem para você apenas um instrumento mero de mero de leitura mas sim de informação e formação recebemos a informação e a capacidade de sermos formados e agora de sermos capacitados para praticarmos as verdades para as quais o senhor escreveu pelo Espírito Santo esta palavra tanto para mim tanto quanto para você esse é um texto da escritura muito clássico esse texto da escritura as verdades da escritura que estão aqui descritas tratam exatamente a respeito da manifestação amorosa do nosso Pai Celestial através da doação daquilo que ele tinha de melhor seu próprio filho amado Jesus por isso que para nós Natal não é uma festa de troca de presentes não é uma festa comercial onde a gente está muito preocupado em dar o melhor presente para os nossos amigos e familiares mas é onde nós estamos muito preocupados em fazer do Natal um momento de reflexão íntima interior para entender com clareza se de verdade nós entendemos nós entendemos que Natal segundo as escrituras é um momento específico na história da humanidade em que Deus manifesta o seu amor o seu poder e a sua bondade doando aquilo que ele tinha de melhor seu próprio filho amado Jesus para resolver a maior de todas as inadequações do ser humano sua vida pecaminosa sua vida distanciada de Deus sua vida fora do projeto e do propósito de Deus e que precisava ser alcançada pela graça de Deus para que ela se entronizasse para que ela se colocasse no lugar certo que Deus criou o ser humano o centro da sua vontade esse é um lugar certo do propósito de Deus para cada um de nós cumprir seu propósito entendendo sua vontade para praticar seus princípios sua vontade e exercer a grande a grande e eterna e maravilhosa dádiva dos céus de tornando-nos filhos de Deus pudéssemos viver como filhos dele amados dele expressando a sua vontade expressando seu amor expressando sua santidade expressando a sua pureza expressando a sua justiça quando nós somos transformados em filhos de Deus Deus capacita a mim e a você a sermos parecidos com o seu filho primogênito e unigênito primogênito que é o primeiro de uma nova geração de homens e mulheres criados por Deus agora esses novos homens e mulheres são criados por Deus para serem semelhantes ao seu unigênito filho único Jesus hoje hoje senhor da história e que inaugurou uma nova história de homens e mulheres que haveriam de ganhar a mesma natureza do seu filho Jesus por isso que cristianismo não é religião cristianismo é o estabelecimento da consciência entre nós do amor que Deus revela a humanidade para que esta humanidade ao descobrir esses princípios e esta verdade crendo nesses princípios e verdade e entregando-se a eles pudesse experimentar a mesma graça que Deus oferecia a aqueles que crendo na sua palavra viriam de tornar-se semelhantes ao seu filho Jesus então Jesus inaugura uma nova geração diz a escritura uma nova geração de homens e mulheres que ganham a sua própria imagem e a sua semelhança lembra que lá no Éden por causa do pecado Adão e Eva os dois perderam a imagem e semelhança de Deus por quê? porque o pecado faz isto o pecado mata o pecado separa-nos de Deus e quando eu digo que o pecado mata deixa eu dizer para vocês não é meramente morte física o pecado mata relacionamentos o pecado mata os melhores amigos pecado mata vida conjugal pecado mata casamento pecado mata as amizades o pecado mata a santidade das pessoas o pecado mata as amizades mais íntimas os relacionamentos mais próximos é isto que diz a escritura que o salário do pecado é a morte morte é isso o pecado mata por isso é coisa séria pecado afasta-nos de Deus e afasta-nos uns dos outros o que é que causa uma separação conjugal pecado pecado que é desobediência frontal a soberana vontade de Deus e aí o resultado é morte separação que uma separação conjugal vocês não podem imaginar a morte que produz a morte que produz não só naqueles que a experimentam mas naqueles que que testemunham destas destes relacionamentos vocês naturalmente devem saber porque muitos de vocês aqui devem ter passado já por ocasiões circunstâncias desta forma então pecado é coisa séria portanto o que Deus veio nos trazer de novo é a possibilidade da gente começar uma nova vida se Adão e Eva pereceram fracassaram não conseguiram não conseguiram viver segundo o propósito de Deus Deus manda o seu próprio filho o único filho Jesus para resolver o nosso problema fazendo o que? com que o seu filho viesse viver a sua vida em nós porque sem Jesus não dá para viver livre do pecado sem Jesus em mim eu não consigo viver uma vida santa sem Jesus em mim eu não consigo ser honesto sem Jesus em mim eu não consigo ser fiel ao meu cônjuge sem Jesus em mim eu não consigo ser correto nas prestações de contas da minha vida porque é só Cristo que dá esta segurança não é a religião porque religião é uma fábrica de hipócritas religião é uma fábrica de hipócritas as pessoas que tem aparência de religiosos eu olho para elas e fico pensando que coisa maravilhosa dá uma olhada que coisa linda e sensacional vive na igreja o tempo inteirinho participa das reuniões o tempo todo é líder é pastor é pastor é missionário é missionário é diácono é diaconismo seja o que for dá uma olhada eles são fantásticos agora uma coisa é é o que eles ensinam outra coisa é o que eles vivem há uma dissonância entre o que ensina e o que pratica isso é a religião que produz sabia? a religião porque as pessoas se habituam na religião as pessoas se habituam a participar dos cultos e celebrações as pessoas se habituam a fazer as suas orações na mesa antes da refeição se habituam tudo isso cria hábito o ser humano o ser humano é muito voltado a comportamentalismo e o comportamentalismo é o reflexo da ideia que nós temos de Deus que Deus exige comportamento Deus exige relacionamento intimidade com Ele é o que Deus exige se eu quiser viver uma vida que expresse a propósito e a vontade de Deus o único caminho o caminho da intimidade com Deus do relacionamento com Deus por isso que eu aposso São Paulo sempre me refiro a isso para lembrar lembrar vocês após São Paulo dizia assim eu estou crucificado com Cristo vivo não eu mas é Cristo que vive em mim e a vida que vivo na carne vivo a pela fé do Filho de Deus o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim então relacionamento intimidade agora não sou mais eu agora é Cristo Cristo em mim esse é o texto de Gálatas 2 19 e 20 que eu lembro a vocês sempre que para mim é base da nossa fé da nossa fé experimental não da nossa fé intelectual experimental não sou mais eu quem vive é Cristo em mim Cristo minha vida Cristo no comportamento Cristo no caráter Cristo nas palavras Cristo no relacionamento conjugal Cristo no relacionamento familiar Cristo no relacionamento interpessoal Cristo no relacionamento de pais com filhos e filhos com pais Cristo no relacionamento entre uns e outros é Cristo em vós por isso Paulo diz é Cristo em vós a esperança da glória então o que é que o Natal pode produzir para nós a revelação do Cristo que veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido então este texto que li para vocês da escritura é um texto que fala exatamente sobre aquele momento fantástico na história na história de alguns sábios do oriente diz a escritura sábios que tiveram o privilégio de ver uma estrela uma estrela diferente nos céus era a estrela da esperança assim chamada naturalmente por eles e eles quando descobriram a beleza daquela estrela que se deslocava e que na medida que eles seguiam aquela estrela os levava ao conhecimento do cumprimento de uma fantástica declaração que já naquela época se fazia através das escrituras judaicas do antigo testamento a respeito daquele que haveria de vir e revelar-se e manifestar a sua glória nesta nesta humanidade trazendo não somente a sua própria vida mas trazendo a capacidade de todos quantos descobrissem aquele que haveria de nascer em Belém descobrissem a certeza da vida abundante e eterna que receberiam o que fez com que os sábios lá do oriente encontrassem a estrela do recém-nascido talvez alguns dos seus conhecimentos que eles tinham científicos fossem muito úteis mas acima de tudo aqueles aqueles reis chamados de reis magos receberam uma grande graça dos céus foi pela vontade soberana e graciosa do nosso Pai Celestial que eles encontraram aquela estrela do recém-nascido que foi chamada da estrela da esperança que revelava a confirmação de um projeto que Deus tinha para toda a humanidade por isso não importa para nós quem eram aqueles homens se eram sábios ou não ou se o conhecimento que tinha em relação às escrituras era limitado ou não trata-se simplesmente de pessoas que pela graça de Deus foram confrontadas com a maior expectativa que já houve sobre a terra a chegada do Salvador do mundo chegada do Salvador do mundo então manifesta-se manifesta-se a bondade de Deus manifesta-se o cuidado que Deus tinha e queria demonstrar para toda a humanidade não só trazendo o seu filho unigênito mas revelando através do seu filho unigênito o grande projeto que ele tinha para toda a humanidade de salvá-la de ser alcançado quem já quem já experimentou a graça de descobrir descobrir pela revelação das escrituras da palavra de Deus que é neste caso a estrela que nos conduz a Jesus quem já teve a felicidade de experimentar este conhecimento esta revelação de tê-la provado na sua própria vida nunca mais foi o mesmo nunca mais foi o mesmo isso chama-se a bondade isso chama-se a graça de Deus e aqueles estudiosos aqueles astrólogos aqueles reis aqueles magos seja o que for aqueles pesquisadores ouvindo as escrituras dos judeus crendo de que haveria de vir um salvador para toda a humanidade levaram a sério e foram buscar primeira coisa que nós podemos meus amados destacar aqui é o estímulo do coração daqueles homens e ir para conhecer conhecer a verdade da revelação de Deus se a estrela lhes levava aos pés daquele que haveria de salvar todo aquele que cresce de todos os seus pecados se havia necessitado algum eles reconheciam eram eles vieram do oriente e foram a Jerusalém e estavam perguntando onde está o recém-nascido ele é o será o rei dos judeus vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo vimos e viemos queremos conhecê-lo sabe a primeira coisa que a graça de Deus proporciona sabe o que é meus irmãos a possibilidade da gente ter um coração quebrantado e aberto para conhecer a revelação de Deus para buscar a Jesus para conhecer a Jesus para descobrir a Jesus para experimentar Jesus para saber se realmente ele poderá nos suprir desta grande necessidade do ser humano que é de ser não só perdoado dos seus pecados mas libertado dos seus pecados que sabe o que o pecado promove pessoal o pecado promove escravidão o pecado promove escravidão veja a humanidade como está veja a humanidade como está pensando esses dias diante de todos esse quadro desses empresários e políticos que ficaram milionários um deles era muito milionário um deles ia para a escola de Rolls Royce no Brasil tinha dois Rolls Royce um que era da presidência da república e outro que era do pai desse senhor que vocês conhecem é um paulistano aqui que foi criado aquela ideia dele rouba mas faz lembre-se quem é não posso mencionar o nome porque isso aqui vai acabar pode ficar ruim então deixa quieto você já sabe o que é ele ia para a escola de Rolls Royce sabiam disso estava lendo esses dias sobre esse fato milionário de um lar riquíssimo por que desviar milhões e milhões de dólares e de mentir o tempo inteiro sabe por que pessoal sabe por que pessoal porque a ambição desenfreada do ser humano revela os seus os seus padrões revela sua motivação principal de vida para que ter mais dinheiro para que ter mais dinheiro para que ficar mais rico só para ficar mais rico só para se sentir mais seguro a ambição desenfreada que isso aposta são podes assim cujo Deus é o ventre e o final deles é a perdição e é verdade final é a perdição veja que tristeza veja que tristeza gente que quis ficar mais rico ter mais dinheiro para fazer o que para se sentir mais poderoso então a revelação de Jesus e da sua poderosa salvação era a grande expectativa daqueles magos que disseram nós queremos saber onde está o nascido aquele que será o rei dos reis isto trouxe um problema terrível para Herodes que Herodes ficou logo preocupado vocês leram comigo alarmou-se o verso 3 diz que ele ficou alarmado e convocou a turma toda os seus assessores e tudo e dizia assim onde que ele vai nascer quem é ele que tempo ele vai nascer e aí os 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 magos disseram ele vai nascer aqui em Belém da Judéia porque está escrito que assim será que ele virá e diz isto através do profeta de Deus então Miquéias né e tu Belém e Frata posto que és a pequena a menor entre milhares de Judá de ti sairá aquele que será o Senhor em Israel Miquéias 2.10 ou 3.10 Miquéias revelação profética aí eles vêm para buscar e então queridos Herodes chamou secretamente os magos e disse aonde ele vai nascer quando me falem me digam a hora eu preciso saber disso porque ele começou a se sentir ameaçado e perder o seu próprio reino que diziam que era o rei dos reis que haveria de ser o novo rei em Israel e ele disse não o rei sou eu quem manda aqui sou eu agora vem outro no meu lugar eu não quero saber de outro não e então pediu que fossem para descobrir quem era onde estava se havia nascido ou não em que lugar estava como seria então depois o verso 9 diz que depois de ouvirem o rei eles partiram e então viram a estrela que os precedia aqui à frente que parou e vendo eles a estrela se alegraram com um grande intenso júbilo depois de conhecer de conhecer de ter a certeza de que Jesus é aquele que vai resolver as questões da minha própria vida da minha alma do meu futuro eterno imediatamente o que eles fizeram nós queremos descobrir queremos saber a despeito de qualquer que seja um empecilho nós vamos e queremos descobri-lo para anunciá-lo Herodes ficou muito preocupado quando viu que depois que eles viram a estrela e pararam no lugar onde estava a estrela que indicava o lugar do nascimento de Jesus diz a escritura que Herodes entrou em desespero e ficou preocupado com o que fazer mandou chamar os reis magos e eles por divina revelação diz a escritura eles imediatamente saíram desapareceram e fugiram porque Herodes queria inclusive se fosse necessário descobrir o lugar onde Jesus nasceu para matá-lo e então matar também aqueles três homens que haviam sido instrumentos de Deus para conhecer o lugar onde haveria de nascer o rei dos reis e o senhor dos senhores a primeira verdade que quero destacar para vocês é que foi a graça de Deus que revelou Jesus para aqueles homens quero dizer para vocês que o segundo aspecto foi imediatamente eles sentirem a responsabilidade de continuar a busca de conhecerem de buscarem de irem até Jesus de qualquer forma de conhecerem a graça de Deus que através de Jesus seria revelado ao coração deles e eles foram em busca disso tinham responsabilidade com a verdade negaram qualquer traição com aquela verdade e foram na direção certa para o encontro certo com a pessoa certa com a pessoa de Jesus caminho que eles tomaram o caminho da busca de Deus independente das circunstâncias das crises dos empecilhos e das dificuldades se eles creram na profecia que Jesus haveria de ir buscar e salvar todo aquele que se havia perdido e eles queriam experimentar esse princípio eles foram honestos e foram buscar de coração sincero aquela verdade para o seu coração tinham responsabilidade em aceitar o presente de Deus o Pai na pessoa do seu filho Jesus e é exatamente o que o Natal nos oferece que permitamos que cada um de nós realmente faça deste Natal oportunidade para descobrir quem é Jesus todos os anúncios estão sendo dados através da esposa através do marido através dos filhos através dos pais através dos pastores dos líderes todos os avisos estão sendo dados dizendo Jesus é o único que pode salvar e libertar Jesus é o único que pode fazer de você santo ou uma santa Jesus é o único e quando crê nisto o primeiro passo que devemos dar é o mesmo dos reis vamos a ele vamos buscá-lo vamos descobri-lo e foi exatamente o que os magos fizeram depois partiram e então a estrela parou sobre onde estava o menino e vendo aquela estrela alegraram-se com grande júbilo isso quer dizer que havia alegria no coração deles a terem descoberto que Jesus era a resposta para o coração deles carente e necessitado talvez vocês estejam vivendo dias difíceis na sua vida dias de trevas de inquietudes de indecisões de ansiedade de lutas de dores de aflições Jesus ainda é a alegria do coração daqueles que com responsabilidade vão buscá-lo não é só crer que Deus nos ama a graça dele não é só a responsabilidade de ir procurá-lo de desejá-lo mas é agora o desejo de experimentar a vida dele que produz a verdadeira alegria que o apóstolo São Paulo quando escrevia aos filipenses no capítulo 4 verso 4 dava-nos um mandamento ele dizia alegrai-vos no Senhor outra vez vos digo alegrai-vos por isso que quando Paulo estava preso Paulo e Silas presos ali naquela prisão lá em em Filipos depois de terem apanhado sofrido muito cantavam por volta da meia-noite cânticos de alegria de gratidão a Deus parece uma incoerência mas por volta da meia-noite lá na prisão em Filipos eles davam graças a Deus eles tinham alegria no coração por quê? porque para eles a fonte de alegria Jesus havia sido instaurada no coração deles por isso que eles não queriam outra revelação outra verdade outra experiência a não ser com aquela de alguém que pode produzir uma alegria eterna quando você sofre quando você tem dores quando você tem lutas quando você tem perdas quando você tem aflições alegria de saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus como disse hoje aqui para vocês alegria da revelação recebida da verdade experimentada e depois desta alegria diz aqui o texto da escritura que eles alegraram-se muito com intenso júbilo não foi uma alegria qualquer porque porque quando a gente descobre Jesus pessoal a vida se transforma nessa vida miserável e cheia de queixumes e de lamúria e de lamentação se transforma numa vida de consciência de convicção de confiança posso estar com lágrimas nos olhos mas o coração grato e alegre descansado e confiante é isso que Deus espera quando revela no Jesus quando nos oferece Jesus quando nós somos guiados até Jesus como a estrela guiou aqueles aqueles magos do oriente guiados até Jesus quando nós o encontramos o descobrimos então a alegria nasce no coração gozo na alma felicidade na própria vida a única felicidade possível é a felicidade proporcionada pelo encontro a descoberta e o relacionamento que nós vamos manter com a pessoa de Jesus não é com religião que religião muitas vezes até nos entristece que religião exatamente às vezes nos produz produz tristeza produz decepção para quantos de nós quantos de vocês que estão aqui talvez não tenham sido decepcionados nas religiões que vocês frequentaram nos lugares que vocês tiveram porque os homens falharam porque as situações falharam porque tiveram problemas e dificuldades mas uma coisa que jamais nós podemos perder de vista é o seguinte Jesus é a alegria dos homens Jesus é a nossa alegria e a alegria do Senhor é a nossa força diz o salmista a alegria do Senhor é a nossa segurança a alegria quer dizer é fruto do Espírito inclusive diz a Escritura que a alegria é fruto do Espírito Santo na nossa vida a alegria produz em nós um bem estar capaz de expressar a confiança que nós temos em Deus o Deus que por nós tudo executa o Deus que cumpre seu propósito em cada um de nós o Deus que não deixa que mesmo eu com lágrimas nos olhos que eu venha me decepcionar com Ele pergunta para Paulo e Silas que estavam presos na prisão tinham apanhado seu corpo completamente mutilado roupa rasgada os braços presos pelos grilhões lá no no toco onde eles prendiam os presidiários e lá por volta da meia noite cantavam hinos de louvores a Deus cantavam e glorificavam a Deus e o resultado vocês conhecem diz a escritura Atos dos Apóstolos capítulo 16 que houve um terremoto um poderoso terremoto lá naquela prisão e aqueles grilhões e aquelas amarras quebraram-se todos e Paulo, Silas e todos os presos que estavam com eles naquela prisão foram libertados e Paulo, Seia de lá alegre coração agradecido saiu para notificar ao carcereiro de Filipos que ele não precisava se suicidar porque ele estava pensando em suicidar-se porque havia perdido os presos o governo de Roma as autoridades iriam matá-lo por perder aqueles presos mas Paulo e Silas fazem para ele uma declaração crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa você pode ter segurança pode ter segurança como nós temos que mesmo na aflição nas dores nas lutas isto é cristianismo nas dores nas lutas a despeito de qualquer circunstância da nossa vida o gozo do Senhor minha fortaleza é alegria do Senhor é a nossa fortaleza podemos descansar em Deus isso é o segredo isso é o segredo da vida em Jesus esse é o segredo da vida em Jesus lágrimas nos olhos mas meu coração agradecido contava agora cedo para um um dos nossos diáconos a respeito da experiência de um querido amigo nosso lá que reside hoje lá em Miami nos Estados Unidos um filho tão precioso um menino com 19 20 anos de idade esse filho acabou agora o colégio formou-se lá entrou numa faculdade formou-se e tudo e o pai feliz da vida deu para ele uma moto uma moto poderosa uma moto potente deu uma moto para ele e há um mês atrás um mês atrás este moço teve uma queda da moto e foi atropelado por um outro veículo e morreu menino precioso filho um dos filhos três filhos da família um deles parece que é um mais velho precioso da família e o pai coloca toda semana uma foto do filho uma foto do filho e o pai dizendo me alegra saber que meu filho está com o senhor sabe o que é perder um filho com 19 20 anos de idade que Deus me livre eu nunca perdi e jamais quero ter essa experiência nem quero para você essa experiência perda terrível de um ente querido para nós vocês alguns de vocês devem ter tido esse tipo de experiência é dor é doloroso esposa que você perdeu com câncer marido que perdeu o filho um pouco de dias atrás um dos nossos irmãos aqui da nossa comunidade um casal tão querido de diáconos gente preciosa liderança nossa perdeu um filho estudante de medicina quarta nissa de medicina lá na Bolívia lá na Bolívia e se você perguntar para aquela mãe para aquele pai e eu tive a oportunidade de acompanhá-los eles diziam pastor nós estamos chorosos nós estamos nós damos graças a Deus porque sabemos Senhor que nosso filho está com o Senhor tudo cooperou para o bem estamos em paz mesmo não tendo nosso filho conosco filhos queridos religião não dá esse tipo de experiência é só a vida de Cristo em nós que é possível satisfazer as nossas mais tremendas emoções então queridos a graça de Deus nos revela Jesus a responsabilidade de irmos buscar para Jesus para conhecê-lo e agora a experiência da alegria que ele produz quando nós o encontramos você já encontrou Jesus você já experimentou a vida de Jesus você já entregou-se a Jesus você já colocou sua vida à disposição dele ou para você apenas Jesus é a sua religião para com isto Jesus é mais do que religião Jesus é a nossa vida pessoal nossa vida que produz o verdadeiro bem estar e agora deixa eu dizer para vocês uma coisa de pronto ao terem recebido esta graça reveladora de Deus o Pai diz a escritura que o primeiro passo deles foi a sua entrega eles entregaram entregaram o que eles tinham de melhor o objetivo da sua longa viagem era descobrir o rei nascido e honrar o rei nascido adorá-lo e glorificá-lo vocês viram aqui no verso 11 entrando na casa viram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros entregaram-lhe as suas ofertas ouro incenso e mirra o adoraram prostrando-se o adoraram prostrando-se o adoraram quando encontraram Jesus a primeira coisa é reconhecer o seu senhorio a sua autoridade dobraram os joelhos prostraram-se e glorificaram a Deus a graça de Deus nos revela Jesus o caminho para buscá-lo está aberto Jesus disse vinde a mim vós que está descansados e oprimidos e eu vos aliviarei e ir a Jesus vamos dar os mesmos passos dos nossos dos nossos reis magos dos astrólogos lá do oriente vamos dar os mesmos passos dos pesquisadores vamos a ele buscá-lo e oferecer a ele o que nós temos de melhor hoje o que é que nós temos de melhor nossa vida nossa vida nosso coração nosso ser nós nós mesmos nós mesmos ele veio buscar e salvar gente como eu e como você gente que está necessitado da graça dele e que vai encontrar nele a resposta para toda a sua vida ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia o objetivo era vir vir e entregar e quais foram os sinais visíveis da adoração daqueles sábios quais foram os sinais visíveis trouxeram-lhe três presentes primeiro foi ouro segundo foi incenso e o terceiro foi mirra ouro aqui é o mais nobre de todos os metais mais nobre de todos os metais vamos entregar o que a ele qualquer coisa mais nobre de todos os metais estes recursos que foram colocados colocados nas mãos de Jesus meus queridos aos pés de Jesus para os seus pais estes recursos foram usados ao longo da vida de Jesus os pais usaram naturalmente para o seu ensino para o seu sustento enfim para o benefício daquela família o ouro o que temos de melhor entregar-lhe todo o nosso coração entregar-lhe todo o nosso amor entregar-lhe nossa obediência absoluta e restrita entregar nossa fé completa entregar nossa confiança incondicional entregar a nossa fidelidade total entregar o melhor do nosso tempo isso é ouro a pessoa pensa que ouro aqui é só dinheiro para com isso pessoal tem gente que entrega ouro recurso dinheiro mas nunca entregou sua vida nunca entregou sua vida seu tempo seu tempo sua motivação seus talentos sua capacidade nunca entregou isso a Jesus pessoal nosso maior entusiasmo entregar nossa dedicação total nosso esforço completo isso é ouro isso é ouro e nesta manhã eu quero convidá-los a fazerem isso à noite vamos repetir esse quadro mas agora qual é o ouro que você vai entregar hoje pessoal não é possível sabermos que Jesus nasceu e que a gente se mantenha apenas membro de uma igreja de uma igreja cristã e nunca entregou o que tinha de melhor a Jesus seu talento já pensou no seu talento você não é qualquer coisa seu intelecto sua capacidade intelectual sua aptidão sua formação profissional sua família seu lar você mesmo isso é ouro para Deus então não é possível a gente ficar aqui indiferente a esta entrega segundo aspecto era o incenso o incenso aqui foi um presente que os sábios trouxeram aos pais de Jesus era aquela resina branca de um arbusto que quando ela era queimada exalava uma fumaça aromática cheirosa portanto o incenso contém uma substância com aroma suave é um cheiro suave ao senhor mas para que esse aroma pudesse ser produzido sabe que era necessário meus irmãos era necessário que realmente aquele aquele incenso fosse queimado o incenso precisava ser queimado e esse é o negócio essa resina branca de nossa vida no nosso ser precisa deixar queimar-se na presença de Deus com o fogo do altar de Deus para que ela se transforme num cheiro suave para Deus porque a nossa vida pecaminosa ela fede porque os pecados enfeiam a vida do ser humano quando nós trazemos a Deus nossa vida a ele dizemos queima senhor minha vida no teu altar para que ela seja suave uma oferta cheirosa agradável tem a vida de muitas pessoas que é desagradável diante de Deus cheia de ódio rancor maledicência pecado mentira traição isto tudo é fedido na presença de Deus por isso que a escritura nos convida hoje a nós nos entregarmos como incenso cheiroso queimado que o fogo do altar venha sobre nós e queime esta oferta para que ela seja agradável a Deus queime o nosso pecado para que a oferta a Deus seja agradável suave e por fim a mirra era outra oferta que os que os astrólogos os sábios trouxeram mirra era uma resina também muito preciosa muito aromática era de origem árabe africana usada em ungüentos e medicamentos era usada com ingrediente para o óleo da unção que os judeus faziam na época misturava-se o óleo da unção para ungirem os enfermos era aquela mirra de aroma agradável um bálsamo puro e precioso com qual Maria de Betânia lembra-se aquela pecadora ungiu os pés de Jesus então meus queridos vamos trazer para o senhor nesta manhã o que? a mirra para o rei nós vamos trazer o incenso suave cheiroso aromático da nossa vida pessoal entregue completamente àquele que quer ser hoje o senhor da nossa vida e receber a abia e a você como recebeu os magos que foram a ele lhe trouxeram o ouro de sua vida preciosa e ofereceram o incenso da sua própria entrega e doação a ele mesmo e a mirra da sua adoração e devoção cheirosa agradável a Deus que agora a adoração era agradável a Deus se no incenso nós morremos na mirra nós ressuscitamos se no incenso deixamos de ser nós mesmos na mirra nós nos tornamos agradáveis a Deus Deus acolhe aquela oferta cheirosa agradável boa que satisfaz o coração de Deus o ouro o incenso e a mirra não dá pra gente oferecer outra coisa hoje a Deus eu quero convidá-los neste momento pra gente praticar este princípio a começar da nossa entrega pessoal ao Senhor inclina a sua fronte fecha os seus olhos comigo inclina a sua fronte fecha os seus olhos comigo pense agora neste Natal que vou entregar ao Senhor qual é o melhor da minha vida que vou depositar qual é o melhor da minha vida que vou entregar não posso neste Natal viver de qualquer jeito de qualquer modo indiferente não posso neste Natal deixar passar esta época sem entregar-me completamente a Jesus sem entregar o ouro desta vida preciosa que Deus ama tanto a Jesus não posso deixar passar este momento não posso deixar passar este momento que quero hoje entregar o melhor de mim o ouro da minha vida a Jesus se quer entregar o ouro da sua vida pessoal a Jesus fique em pé comigo nesta hora se quer entregar o ouro precioso da sua vida fique em pé dizer Senhor eu entrego-me nesta manhã a Ti minha vida para depositar o que eu tenho de melhor o ouro dos meus talentos o ouro da minha vida o ouro do meu intelecto da minha capacidade de amar de servir a Deus o ouro da minha vida vivo não mais eu mas é Cristo que vive em mim e os que querem entregar junto com o ouro o incenso o incenso que identifica a nossa relação e intimidade com a vida de Jesus pois que perdemos pelo poderoso e maravilhoso amor de Deus perdemos nossa própria vida para ganharmos a dele o incenso da entrega o incenso da perda da minha vida para ganhar a vida de Deus o ouro o incenso e a mirra entrega total dos meus interesses da minha motivação como oferta agradável a Deus que torna-se suave diante daquele que tudo 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 fez por nós estamos diante de Jesus o nascido rei dos reis Jesus que vive e reina para sempre quem somos convidados hoje a entregar a ele o melhor da nossa vida melhor da nossa vida eu quero convidar você a fazer isto agora entregar-lhe o melhor da sua vida a ele você mesmo falando diga senhor eu vim aqui para te entregar o ouro da minha vida senhor senhor eu vim aqui para te entregar o ouro da minha vida senhor sim senhor a minha vida senhor tudo aquilo que eu tenho de bom de bem eu vim aqui para depositar diante de ti senhor meu coração minha vida minha mente vim aqui senhor aqui para te entregar o melhor da minha vida senhor para que se queime um incenso na tua presença para que nunca mais se lembre da minha vida velha pecaminosa desordenada e hoje experimentar Senhor a entrega total dos meus interesses a ti Senhor recebe minha vida Senhor, vai dizendo Senhor, recebe minha vida ou recebe minha vida Senhor recebe meus talentos recebe as minhas mãos Senhor para te servir recebe os meus pés para andar nos teus caminhos vai dizendo isso agora, vai dizendo Senhor recebe os meus pés, minhas mãos a minha boca Senhor para que seja agradável a ti, através das palavras que profiro ou Senhor a minha boca, as minhas mãos meus pés, meus lábios tudo que eu sou ou Senhor eu venho aqui para te entregar Senhor venho aqui para te entregar toda a minha vida a ti Senhor tudo que sou tudo que tenho Senhor quero depositar a ti Senhor entregar-me hoje para que tu faças de mim Senhor um discípulo amado um instrumento teu filho bendito do Pai Celestial tudo entregarei tudo entregarei tudo entregarei só a ti Jesus Jesus bendito, tudo entregarei Tudo juntos, novamente Tudo entregarei Levantemos nossas mãos para os céus Levante o seu rosto Levantemos as mãos e entrega Só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei Novamente Tudo entregarei Tudo entregarei Só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei Com as suas mãos levantadas, digam comigo Pai amoroso Aqui estou eu diante de ti E do teu filho Jesus O rei dos reis O senhor dos senhores Para entregar O que eu tenho de melhor O ouro da minha vida O ouro do meu coração O ouro das minhas mãos Dos meus pés Tudo que sou Tudo que tenho Consagrar a ti Eis-me aqui Senhor Entregando-me Diante de ti E a ti Nesta manhã Totalmente Neste Natal Ah, receba Senhor Receba Senhor Receba Jesus Receba-me Jesus Eu sou a oferta Receba Jesus Eu sou esta oferta Receba Jesus Eu sou esta oferta Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Só a ti Jesus Jesus Bendito Tudo entregarei 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 Jesus bendito tudo em quem amém amém amém